Com essa patrulha agrícola, eles vão colher mais, vão plantar mais, vai ter mais uma vida para eles, só também diferente do que eles trabalhavam antigamente. É uma ferramenta muito importante que vai contribuir para o melhoramento da nossa produção e com certeza vai agradar muito os nossos agricultores que vão ter a oportunidade de um benefício como esse que o nosso governador Flávio Dino está proporcionando aí para quase todos os municípios maranhenses. A agricultura familiar é um vetor fundamental para o nosso desenvolvimento, tem sido um tema priorizado pelo nosso governo, mediante ações de apoio à comercialização, de assistência técnica, de aprimoramento da estrutura e também entrega de equipamento. Legenda Adriana Zanotto